E pronto a criança, amanhã eu vou dar mais um talento, esse eu vou pintar não, esse aqui eu vou pôr direto no carro pra ir pra rua, ela tá com pressa Aí ó, uma dica pra vocês aqui ó, quem tem bomba de água, muitas das vezes né, é necessário trocar só se vazar, entendeu galera ó Essa aqui é do carro, se você olhar ela tá zeradinha, mas o que acontece, no kit vem a juntinha, você já troca, abre ela, dá um geral dentro ó Amanhã eu vou passar uma escova nela, tá vendo, olha como que fica dentro, isso aqui é água parada, o carro ficou parado miliano, olha como é dentro do sistema, tá vendo Ó, o que que eu vou fazer aqui, vou dar um geral, vou dar uma polida total e vou aproveitar a mesa, porque ela tá sem embasamento, não tem embasamento nem nada, entendeu Aí só se eu trocar essas duas juntinhas, entendeu, amanhã eu faço um videozinho aí ó Aí ó, vou abrir só tirar, já era, botar aqui no lugarzinho dela, e a criança tomando forma aí, um pra cima, amanhã é outro dia